Dupla Robertinho Cheiroso e Alexandre Bisteca contra William Tetiá, o rei da casadinha e Guilherme Fetosa, o menino de ouro. O saque é para Alexandre Bisteca. Levantou. Guilherme de cabeça, o ex do Alexandre Bisteca. Alexandre Bisteca ajeita a criança, ajeita a bola. Vai levantar o atrozinho. Concentrado, vai levantar. Vamos ver para quem vai o saque. Levanta o couro no peito do Guilherme, o passe vem quebrado, vem de graça para fora. Alexandre se machucou no lance. Alexandre se machucou no lance. Se machucou no lance, contusão legal, contusão. Tem que ver a gravidade da lesão. Ah, levantou. É só teatro. É só teatro. Virada de quatro. Alexandre Bisteca no saque. Eu pensava que era uma lesão grave, mas é só teatro. Levantou o atrozinho. Pega Tetiá, o Guilherme pega, o passe vem quebrado. Tetiá, a rede não joga. Novamente, Alexandre Victor ou Alexandre Bisteca, como ele é conhecido. Levantou no peito do Guilherme. Levantou no peito do Guilherme. Tetiá, levanta de coxa. Guilherme de cabeça no pingue-pongue, Alexandre no pingue-pongue, Guilherme. Roberto no peito, Alexandre na coxa. Roberto pinga. Pega o menino de ouro, passa o rei da casadinha. Levanta o rei da areia. A rei da areia passa na terceira bola. Guilherme. Tetiá, Guilherme. Pega o Alexandre e o Roberto de ombro e apontou. Olha a vibração. Olha a vibração do rei da areia. Novamente, Alexandre Bisteca no saque. No peito do Guilherme, no fundo da quadra, Tetiá na coxa, Guilherme sem travante, passa. E apontou. Vai sacar Guilherme Feitosa, o menino de ouro. Vai sacar o menino de ouro. Gostou, né? Dá aquela valorizadinha. Faz uma serinha. Catimba, levanta o couro. Bate na finta. Roberto pega, Alexandre passa na segunda bola. Pega Guilherme, Tetiá passa na segunda bola. Ela fora. Ela fora. Passa Alexandre. Contra-ataque, Guilherme. Pra fora. O passe veio quebrado mesmo. Robertinho cheirou em seus saques decisivos. Vai levantar criança. Vai levantar Chiara. Vai levantar Chiara, sua irmã mais nova. Levanta criança. Levanta o couro. Guilherme, ping-pong. Alexandre, ping-pong. Ping-pong do Tetiá. Roberto dá uma rosca na bola. O passe vem quebrado, né? Ponto. Agora quem vai sacar é o rei. É o rei da casadinha. E o rei da arena. Porque o rei da areia tá no outro lado. Agora quem vai... O rei da areia tá no outro lado. O que vai sacar é o rei da arena. O rei da casadinha. Concentrado. Com rosca. Peito do Roberto. Roberto passa. Alexandre. Agora o Tetiá levanta. Guilherme passa. O rei da areia pega. Alexandre. O rei da areia. Menino de ouro. Tetiá. A rede não joga. Alexandre Bisteca no saque. Vai levantar o Artuzinho. Vai levantar a criança. O couro. Levantou. Guilherme no peito. Tetiá de cabeça. Guilherme passa. Alexandre no ping-pong. Tetiá no ping-pong. Roberto no peito. Alexandre levanta. Roberto passa na terceira bola. Guilherme passou o Tetiá. Roberto. Alexandre. Roberto. Pinga. Guilherme pega. Tetiá passa. Roberto pega. Alexandre levanta. Roberto. Olha o menino de ouro. Tetiá. Menino de ouro. Pinga. Pega Alexandre. Na raça. Alexandre passa. A rede não joga. Ainda cabe reação.